Após anunciar o interesse do Atlético no zagueiro Júnior Alonso, paraguaio que pertence ao Lille da França e que defendeu o Boca Juniors na última temporada, a imprensa argentina afirmou que Alexandre Matos sondou a situação de Ávila, ex-cruzeiro. De acordo com a imprensa argentina, Matos teria oferecido ao agente do jogador o dobro do salário que recebe atualmente. Contudo, como tem mais dois anos de contrato no clube argentino, o Galo poderá ter dificuldades para fechar o negócio. O Atlético, como de praxe, não comenta especulações. Tentamos contato com o diretor executivo do Alvinegro, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. O Atlético, como de praxe, não comenta especulações.